E aí pessoal, aí ó, como ficou. Tela, plástico, 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 não tá terminado, aí não tá costurado, mas só pra fazer um teste mesmo. Aí não tem perigo dele se pegar, tem ventilação normal e é bem visível eles dentro, ó. Então, não é um jeito que assusta o passarinho. Aí ó, eles não se pegam, ó, não tem perigo dele se machucar, que dá pra fazer um treino legal. Ó. Nossa, assim. Tchau. Tchau. Não tem perigo dele se pegar e se machucar, ó. Tchau. 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 Tchau.